Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Bem, o vídeo de hoje é Fall Makeup e como vocês podem ver eu amo de paixão esta maquilhagem. Para quem me cerre nas redes sociais eu já mostrei esta maquilhagem milhares de vezes. E então esta maquilhagem é muito especial e é muito fácil de fazer. Parece difícil, mas é muito fácil de fazer mesmo. E por isso ao longo do vídeo eu vou vos mostrar os produtos que eu utilizei, não é? E vocês vão poder ver como é que eu fiz esta maquilhagem. Se vocês realmente querem saber como é que eu fiz esta maquilhagem, então continuem a assistir. Muitos beijinhos e até já! Muitos beijinhos e até já! Obrigado. 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 E pronto. Como viram foi uma maquilhagem super fácil de fazer com produtos bem acessíveis e como podem ver o batom foi feito e ficou espetacular. Eu pelo menos adoro o batom. E pronto. É isso. Eu espero então muito que vocês tenham gostado de terem gostado do vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Já sabem. Subscrevam o canal. Partilhem este vídeo. Façam thumbs up. Façam like nas páginas de Facebook. Não se esqueçam de visitar a página da Manixart e Beauty for Everyone da Ana Rita Nunes. E pronto. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Snapchat, Instagram, Facebook e tudo mais. Twitter e tudo mais. Porque já sabem que assim tem um update de toda a minha vida pessoal e... Pessoal e pública. Ok. Não interessa. Vão estando a par daquilo que eu faço e tudo mais. O que ocorre aqui no canal. O que é que está a acontecer. Pronto. Vocês percebem. Vocês sabem para quem me segue. E pronto. É isso. Então muito obrigada por terem assistido. Muitos beijinhos. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.